Paro pra pensar Nos desafios deste meu viver Paro pra ouvir O que a voz de Deus quer me dizer São tantas as pressões E tenho que enfrentar Mas bem acima delas Sei que está meu Pai Quero ser fiel a toda prova Fiel em qualquer tempo, qualquer hora Quero ser fiel no que é pouco Para ser fiel no que é muito Quero ser fiel a toda prova Não por uma mera obrigação Mas em resposta ao amor tão grande Que um dia iludou O meu coração Posso triunfar Conheço alguém que já venceu por mim Posso me apegar A forte mão de um Deus tão grande assim Em meio à provação Começo a louvar Em seu poder do alto Vem me alcançar Quero ser fiel a toda prova Fiel em qualquer tempo, qualquer hora Quero ser fiel no que é pouco Para ser fiel no que é muito Quero ser fiel a toda prova Não por uma mera obrigação Mas em resposta ao amor tão grande Que um dia iludou O meu coração Deus poderoso Deus poderoso Pai tão grandioso Envie em meu auxílio Seu anjo mais poderoso Quero ser fiel a toda prova Não por uma mera obrigação Mas em resposta ao amor tão grande Ao amor tão grande Ao amor tão grande Que um dia iludou O meu coração Ele é o meu coração Deus poderoso Ele é o meu coração ser fiel a toda prova